Pequeno que tem o dom de amar e sabe perdoar Perdoa a vida para nos salvar Jesus, manda o teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda o teu Espírito Para transformar meu coração Crê em Deus Pai O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vamos contar os mistérios gozosos No primeiro mistério gozoso Contamos a anunciação do Arcanjo São Gabriel A Nossa Senhora Peçamos desse mistério que seja anunciado a todos os povos A palavra do Senhor que nos dá vida e vida em plenitude Uma filha obediente Que viveu em penitência Preferindo a oração Mesmo na docesse Santa Rita de Graça Feche Rita de Sagrada Pela Divina Providência Santa Rita de Graça O Senhor nos recenteia Santa Rita de Estrema É a nossa padroeira Santa Rita de Cássia, o Senhor nos recebeia Santa Rita de Estrema, és a nossa padroeira Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos o mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ave Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Santa Rita, rogai por nós, ó meu bom Jesus Perdoai-nos, gritai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Tanta cantitude, que se possa enfrentar Um homem paciente rude, com quem quer se pensar Santa Rita, em que se sentir bom e 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 Vida de caça, o Senhor nos presenteia, Santa Aritade Estrema, és a nossa Padroeira. Vamos caminhando em silêncio, colocando as intenções, nossos pedidos. Que o coração silencioso possa orar a Deus neste momento, com grande silêncio e nosso papel de bênção de Deus. Rezamos conosco também, e Jesus, seu Filho, nesta oração de comunidade. Desta corrente, irmãos e irmãs, num texto humano, pois cada um é uma contabilidade com o Reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jicausto e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e Cantativa. Viu-a tragicamente, a Deus rinda se entregou, Para salvar os seus filhos, nosso Senhor os tomou, E para o conflito e milagre, Santo Agostinho a levou. Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema, reza nossa Padroeira Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema, reza nossa Padroeira No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém Peçamos nesse mistério que Jesus renasça em todos os corações Promovendo a união, a paz e a fraternidade Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogais por nós, que recorremos a vós Santa Rita, rogais por nós Sagrada Família, rogais por nós Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Bendita da caridade Vida seguiu seu caminho As pobres e oprimidos Se dedicou com carinho Divina Jesus viveu De sua coroa o espinho Santa Rita de Cássia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Padroeira No quarto mistério Contemplamos a apresentação de Jesus no templo Peçamos neste mistério para que todos nós nos apresentemos sempre na presença do Senhor Para louvá-lo e adorá-lo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Assim como no céu e na terra O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus liquor Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Amém Ave Maria cheia de graça Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Santa Rita, rogai por nós E hoje o nosso povo canta Santa Rita de Grácia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Madroeira Santa Rita de Grácia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Madroeira Vamos preparando para continuar nos rezando e caminhando para o Santo Mário Na nossa indiferença, na nossa falta de amor e caridade Pai nosso que estás no céu Santificado Vem a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O com o nosso dia O com o nosso grado de anos da noite Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Na cidade do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei Bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Reza Feliz Amém Mãe esposa do amém E você e o rejeitada, por razões jamais no céu Mas teus santos te abençoarão, quando está a passar a pensar E por nós não te impedirão, já o meu Deus te consagrar Por razões jamais no céu, mas teus santos te abençoarão, quando está a passar a pensar E por nós não te impedirão, já o meu Deus te consagrar Por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão Por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te impedirão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão E por nós não te abençoarão, já o meu Deus te abençoarão Dentro do recinto da igreja, o espaço da igreja é o nosso cenário, é o cenário sagrado onde nós prestamos a nossa pequena homenagem. Amém. Vou lhes contar a história de uma mulher que se tornou santa. Estamos na Idade Média, na velha e querida Itália. A região de Gássia fica na província da Úndria, considerada por todos como uma terra formada, habitada por pessoas violentas que fazem vingança pelas próprias mãos. A lei permite que o mal seja afirmado. Os alperinos que circundam a singela roca corena, pequena aldeia de camponeses, na província da Úndria, são testemunhas do sangue derramado por suas grotas e encostas. Antônio Lote e Amata Ferro, casal cristão, angustiam-se com a realidade violenta de sua aldeia. São considerados por todos como os pacificadores. Aprenderam nos Evangelhos a lição do perdão e da caridade. Rezam para que a paz seja instaurada em roca corena, distante alguns quilômetros de caça. Desde a juventude, ansiavam por um filho e, apesar da idade avançada, foram agraciados por uma filha pelo nascimento de uma linda menina. Dêram-me o nome de Marguerita, que logo inserida, carinhosamente foi chamada de Rita. Marguerita Houve um momento de luz e de paz envolvendo o lar de Antônio e a Marta. A vida iluminou os seus corações e a pequena aldeia. Marguerita estava chegando a este mundo. Marguerita 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 Estava chegando a este mundo. Marguerita Marguerita Estava chegando a este mundo. Marguerita 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Deus os E aí 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 Amém. Amém. Depois de teres nais neste mundo, como esposa e mãe, de lupa e religiosa, está vindo para sempre na Casa do Pai. Amém. 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 Diz a história de um fazendeiro amassado de volta de Santa Rita. Tomou 30 peixes de terra para que no culto central dessas terras fosse construída uma pequena capela de taiva. É nos anos de 1832. Amém. Muito religioso, o fazendeiro quis consagrar essa região à proteção divina. Antecipando a canonização da fiata, a santa, pela igreja católica, denominou o povoado de freguesia de Santa Rita. Mais tarde, tornou-se Vila de Santa Rita. Muitas décadas após, ficou conhecida como Cidade de Santa Rita de Estrela. Música 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 La Historia da Pequena Capela Continua viva por estas parágens dos últimos anos, avançando no tempo. Historia, que continua a marcando presença de peregrinos e gravando os nomes dos que nascem nesta terra abençoada. Como devoltos de Santa das causas impossíveis, a capelinha de Taipa transformou-se em um tempo amplo e acolhedor. Tornou-se matriz de Santa Vida e, no ano de 2008, recebeu a benção de ser levada a Santo Álvaro, graças aos esforços e à fé de nosso peitor, Padre José Franco. Estamos vivendo o quarto ano da elevação da matriz a Santo Álvaro. Que de nossos corações continuem prontando cânticos de agradecimento. Precisamente, nosso Senhor, nosso Deus, foi a intercessão de Santa Vida, nossa Padroeira. Que as nossas vozes se unam em uma única oração. Graças ao Pai. 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 Santa Rita de Graça 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 Santa Rita de Graça